A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver. Você achou que não tinha fé nessas batatas? E aí, rapaz? Quero ver suas batatas. Espera só e você vai ver. Ah, sim, meu. Que batatas grandes. Que beleza. Jabulani, sinta essa batata. Cheira. Sua fé em Deus tem que ser assim. Tem que ser real. Você pode sentir. Você pode cheirar. Sua fé tem que ser... tem que ser como as batatas. Sua fé tem que ser...